A igreja tem um ritmo de vida que tem feito muito bem no correr dos séculos O coração centro da vida da igreja é a Páscoa, celebração da morte e da ressurreição de Jesus Já por uma tradição antiga, esta Páscoa é preparada através de 40 dias Daí o nome Quaresma, nos quais a igreja se esforça em três práticas muito importantes É um tempo mais forte de oração, dedicação a escuta da palavra de Deus, a rezar com a Bíblia A valorizar os encontros de oração nas nossas paróquias Depois é um tempo especial daquilo que a gente chama de jejum ou penitência Porque todo homem e toda mulher que faz uma experiência religiosa, não só no cristianismo Mas também em outras religiões, sente a necessidade de um equilíbrio dos próprios sentidos Isso se faz através do jejum, da penitência, da mortificação Vemos até pessoas que fazem dietas, não sei quantos exercícios, etc Para manter a própria saúde E a sabedoria da igreja é muito grande Quando a gente fala de carnaval, hoje o carnaval não tem nada a ver com isso Mas era despedida da carne, do tempo de comer carne E os 40 dias sem comer carne Desde o princípio da vida da igreja significavam um tempo de desintoxicação do organismo É sabedoria pura E hoje nós temos pessoas que são vegetarianas Que acreditam nisso e colocam em prática Essa retirada da carne vermelha e daí por diante Coisas que nós conhecemos muito bem Por motivos de saúde, por motivos, sei lá, estéticos, uma coisa que vale E nós também por motivos religiosos A terceira prática da quaresma É a caridade Você servir ao próximo Amar o próximo, fazer o bem às outras pessoas E desde 1964 Então já vão muitos anos dessa experiência A igreja no Brasil realiza durante a quaresma uma campanha de fraternidade A igreja realiza essa campanha É uma campanha aberta para a sociedade Campanha Então tem princípio, meio e fim Vai do dia de hoje com a mensagem do Papa que vai abrir a campanha de fraternidade E a mensagem da CNBB Vai até o Domingo de Ramos Quando nós fazemos uma chamada coleta da solidariedade Cada ano com uma finalidade específica E os temas da campanha da fraternidade são escolhidos em função de situações sociais Então é uma campanha para a sociedade Para um mundo mais justo e mais fraterno Internamente nós temos as atividades próprias da igreja Por exemplo, eu proponho a cada ano A gente chama de retiro popular É um roteiro de oração de vivência quaresmal É para a vivência interna da igreja Para um serviço à sociedade Nós oferecemos a chamada campanha da fraternidade É uma campanha para que as pessoas sejam mais fraternas Sejam mais próximas umas das outras O assunto, e padre Bruno e Mons. Ossídio vão explicar bastante agora O assunto escolhido neste ano Fraternidade, igreja e sociedade O que nós queremos fazer em relação à sociedade O cartaz é muito significativo Que é o Papa fazendo o lava-pés E o lema da campanha da fraternidade Tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45 Eu vim para servir Jesus que disse que veio para servir e não para ser servido Então nós queremos Depois inclusive de ter feito um treinamento com representantes das paróquias Nós queremos ajudar a sociedade A ser mais fraterna Ajudar a sociedade A que as pessoas se aproximem umas das outras Por isso é uma campanha pela fraternidade E aqui nós convidamos a quem é católico A quem é de outras igrejas, mas é cristão A pessoas que sejam de outras religiões A pessoas também que não tenham convicções religiosas Mas que são homens e mulheres de boa vontade A campanha da fraternidade é para todos Daí o interesse que eu sei Suscita a campanha da fraternidade no meio da sociedade Pelo bem que ela pode fazer E ela se desdobra durante o ano Uma série de práticas Nós queremos, por exemplo, nos colocar a serviço da sociedade Nós queremos dialogar com os organismos de governo Com os organismos de serviço que existem na sociedade Queremos colaborar em projetos Queremos estar juntos com outras pessoas Especialmente com aquelas que tem uma sensibilidade maior Para os problemas sociais E que nos ajudem a chegar Aquilo que a igreja está pedindo muito E o Papa Francisco nos ajuda muito a fazer Chegar especialmente àqueles que são os últimos da sociedade Queremos contribuir para que se supere Uma chaga do nosso tempo chamada corrupção Para que as relações sociais sejam mais organizadas Por exemplo, queremos ajudar nesse processo da reforma política Interessa-nos estar juntos nesse processo da reforma política Porque a igreja quer dar Nós somos cidadãos e cidadãs na igreja Queremos dar também a nossa contribuição Então essa é a perspectiva com a qual a campanha da fraternidade se inicia hoje E eu passo agora ao padre Bruno e depois ao Mons. Cid Que nos explicarão como a campanha se desenvolverá Bom, este ano, por sinal 51 anos de campanha da fraternidade É meio século Quando diversos temas são abordados E que visam o compromisso da igreja Em fazer com que na sociedade A centralidade da sociedade De todo o trabalho que deve ser feito É a dignidade do ser humano Então acho que é em torno disso Que vai se desenvolver também este ano A campanha da fraternidade A sociedade Contribuir Não só como igreja Mas como homens e mulheres E grupos e instituições Voltadas para A dignidade do ser humano Contribuir para purificar e para construir uma sociedade Que efetivamente coloque a pessoa humana Como centro dos interesses Das políticas públicas Das políticas mesmo setoriais Dos recursos públicos Que tudo seja canalizado Para a dignificação do ser humano Principalmente Abordando Ou tendo uma Uma especial atenção Para aqueles que são os excluídos da sociedade Aqueles que estão à margem da sociedade Aqueles cuja dignidade não está sendo reconhecida Nesse sentido Esta é a prioridade Então este ano Nós tivemos uma semana De formação Sobre toda essa temática Igreja e sociedade A igreja Que está inserida na sociedade Não está à margem da sociedade E ela quer contribuir para que essa sociedade Seja cada vez mais uma sociedade De inclusão E nunca de exclusão Pessoas ligadas Às diversas paróquias Participaram durante uma semana Nos capuchinhos Sobre toda essa temática Dentro da metodologia Do ver Julgar E agir Olhar a realidade Olhar também a igreja Dentro dessa realidade Julgar essa realidade À luz da palavra de Deus À luz do evangelho E finalmente O que fazer O que fazer Diante dos desafios Que essa realidade Nos apresenta Nos aponta Foi uma semana Muito rica Em muitas paróquias Em muitas Organizações Estamos sendo chamados Justamente para esclarecer Ainda mais Isto E como conclusão Disso tudo Definir Algumas ações Que sejam ações Concretas Que materializem Esse compromisso Através de atividades Através De iniciativas Através de fortalecimento De ações Que estão sendo já desenvolvidas Nessa área Na área Um aprofundamento Também Daquilo que é O compromisso Do cristão Dentro da sociedade Na política Enfim Isso tudo É uma construção Que vai ser feita Coletivamente Com todos Grupos Paróquias Instituições Que se envolvem Nesta Nesta direção Então Vai iniciar agora Na quaresma Vai ser desenvolvida Toda a campanha Na quaresma Mas também Vai se estender Ao longo do ano Ao longo do ano todo Através De todas De uma série De ações Que já estão sendo Programadas Pelo Ministério Da Caridade Como nós chamamos Que seriam As pastorais sociais Particularmente Pela Comissão Justiça e Paz Atividades Como Olhar Para A questão De fé E política Uma série De atividades Voltadas Também A entender E como E o que sugerir Por exemplo Na questão Da violência Urbana Na questão Da habitação Na questão Da Da inserção Dos cristãos Na vida Na vida Política No compromisso Que nós temos Como cidadãos Enfim É um leque De atividades Bastante grande Que vai ser desenvolvido Ao longo Ao longo deste ano Existem três Verbos Ou três Atividades Que nós queremos Desenvolver Durante este ano No relacionamento Com a sociedade Serviço Quais são os serviços Que podemos prestar As pastorais Sociais Tudo que existe Na nossa arquidiocese Agora estamos Por exemplo Implantando A Fazenda Da Esperança Segundo nível De atividade O diálogo Então nós queremos Por exemplo Que os nossos Cristãos Participem Cada vez mais Dos conselhos Paritários De todos Os espaços Abertos Na sociedade Para os cristãos Participarem Terceiro nível De atividade Cooperação O que é que podemos Fazer juntos Com os governos Municipal Estadual O que é que podemos Fazer juntos Onde podemos Empreender Atividades juntos Com outros Organismos Outros níveis Da sociedade Civil Como podemos Colaborar Existem pessoas E grupos Que não são Católicos Ou que não são Cristãos Mas nós podemos Colaborar E muito Em tantas Atividades Manifestações A favor da paz Da superação Da violência Agora no dia Primeiro de março Haverá uma manifestação Muito interessante Que é Contra o trabalho Infantil Então a arquidiocese Através do ministério Da caridade Com o padre Bruno E outras pessoas Nós todos estamos Envolvidos Nessa proposta Porque interessa Nos ajudar A fim de que Algumas Chagas sociais Sejam diminuídas Entre nós A CNBB Declarou esse ano Como o ano da paz Então nós queremos Envidar Iniciativas Exatamente Para a superação Da violência Na sociedade Mas agora eu passo A Mons. O Cid Que vai Explicar-nos um pouco Como vai ser aberto Esse trabalho Da campanha da fraternidade E outras informações Então nós já Estamos vivendo a campanha da fraternidade Aqui na arquidiocese Desde janeiro Praticamente Quando realizamos Uma semana de estudos Uma semana de formação Sobre o tema Como falou o padre Bruno A abertura oficial Da campanha Além deste lançamento Aqui hoje Será no próximo sábado Dia 21 Às 8h30 da manhã Com a missa Na Catedral Metropolitana Ali na Cidade Velha E depois Uma manifestação Que de certa forma Expressa Toda a atividade A vida da igreja Em relação A este tema Na praça Frei Caetano Brandão Em frente ao Forte do Castelo Como vocês sabem O lugar escolhido Para o lançamento Da campanha É um lugar emblemático Ele tem um significado E para nós Além do aspecto Ali Da cidade velha Tem um significado histórico De começo Do começo exatamente Da evangelização Do trabalho da igreja Na nossa cidade Na constituição Dessa cidade Na constituição De nossa cidade de Belém Por isso este local Foi o local escolhido Para a abertura oficial Da campanha Da fraternidade Eu lembro Que ao longo Da campanha As paróquias Irão promover Também encontros Estudos De formação E vão promover As vias sacras Os encontros Nas famílias Nas casas Para desenvolver Para desenvolver E aprofundar Este tema E o encerramento Da campanha Como já foi dito Será no domingo De ramos Com a coleta A coleta Normalmente feita em dinheiro É o chamado Gesto concreto Da campanha E isso expressa A solidariedade A comunhão De todos A preocupação Também Com esta temática Eu só gostaria Aqui De lembrar Que a arquidiocese Vive este ano O ano eucarístico Que é um ano De preparação Para o congresso Eucarístico De 2016 E dentro deste ano Como já falou O padre Bruno Dom Alberto Várias ações Atividades Da igreja Neste nível De relacionamento Com o tema Da campanha Estão sendo realizados A gente poderia até dizer Mesmo antes Da realização Da campanha A arquidiocese Já tinha proposto Através Do ministério Da caridade Da comissão Justicipais Essas atividades Essas ações Que agora Se coadunam Se integram Neste período Da quaresma E assim A atividade A vida Da igreja A ação A missão Da igreja Se expressa Dessa forma Eu diria até Para lembrar uma coisa Aqui Dom Alberto Que parece que hoje A gente está vivendo Esse relacionamento Com o lançamento Da campanha Na fraternidade Mas não é bem assim Historicamente falando A igreja Desde que aqui chegou Sempre tem vivido Isso plenamente E onde as vezes As políticas Não alcançam As deficiências sociais A igreja estava lá Quantos hospitais Escolas Orfanatos Trabalham leprosários Foram feitos pela igreja Ao longo do tempo Quando a gente fala De Santa Casa Por exemplo Quem criou O Santas Casas Praticamente Em todo o Brasil Foi exatamente A atividade Da igreja A ação caritativa Solidária Com as deficiências Que a sociedade Apresentava Então na verdade Então na verdade A campanha Da fraternidade Deixando Eu diria Vem planificar Um pouco Todo esse caminho Que a igreja Percorreu Ao longo deste tempo E sobretudo Aqui na Amazônia Nesses quatro centros Anos de presença Da igreja Neste território Tchau 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 Obrigado.